Qual o passeio de hoje? Então, salve salve galera do canal! Hoje eu vou fazer um passeio, é um bate e volta bem rapidinho, vai dar um 100 voltas mais ou menos E é do Castelo Dourado, eles disseram que reabrem lá Bom galera, não sei se o áudio vai ficar bom, mas é o seguinte Vindo daqui, vocês vão vir por Araponga Nós viemos por aqui, à esquerda, que viemos por Malá da Serra E a entrada é mais ou menos no quilômetro 271 Eu voltei aqui pra vocês poderem ver Aí vai ter uma placa aqui, Castelo, se dá pra ver Eldorado, Estância, Maranata Aí é só entrar aqui, vai ter uma rua de Paralepípedo Me disseram que era por aqui mesmo, então nós estamos no caminho certo E aí é só seguir reto aqui E vamos lá, daqui a pouco nós chegamos no Castelo Dourado Vou lembrar O passado Antes sozinho e hoje com a esposa Não é, Cranco? Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês verem como é que é Caminho, trajeto, caminho bem tranquilo Paisagem bonita também Bom, então galera, é o seguinte É, vai chegar, seguir o Paralepípedo vai dar mais ou menos uns 3 quilômetros Deixa eu ver, uns 2 ou 3 quilômetros E vai ter outra placa aqui, Barro Preto Esquerda E Castelo Branco e Direita Ó, Barro Preto E Castelo Branco Aí é só seguir de novo Castelo Dourado, desculpa aí Pensando na rodovia, Castelo Branco Castelo Branco Ainda mais um... A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E não tem muita coisa aqui pra baixo não que eu achei, mas vale a pena conferir esse lago aqui. Valeu? E não tem muita coisa aqui pra baixo não que eu achei, mas vale a pena conferir esse lago aqui.